No leitor, registrar a presença, observando a presença que foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa que o recebimento da seguinte correspondência publicada no diário do Legislativo, das seguintes dadas, 4 de outubro de 2019, do doutor Sérgio Gusmão, presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de 2092 de 2019, do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento de 1.120 de 2019. Outubro de 2019, dia 10 de outubro, do senhor Vinícius Jardins dos Santos, técnico-administrativo da Procuradoria Regional do Trabalho de Minas Gerais, da terceira região, prestando informações relativas ao requerimento da comissão 1.646 de 2019. Da senhora Elisabeth Juca de Mello, secretário de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de 1.712 de 2019. Do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento 1.753 de 2019. Também da data do dia 11 de 10 de 2019, do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento 1.751 de 1979 de 2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como relatores aos deputados. A seguir, projeto de lei 4.513 de 2017, em primeiro turno, 1.101 de 2019 e 1.155 de 2019, em turno único do deputado André Quintão. Projetos de lei 932 de 2019 e 1.133 de 2019, em turno único do deputado Mário Henrique Caixa. Projeto de lei 1.072 de 2019, em turno único do deputado Gustavo Aladar. E projeto de lei 1.094, em turno único do deputado Marília Campos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.002, em turno único, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que institui a Semana Estadual da Adoção da Criança e Adolescente e das Outras Providências. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. O projeto em exame visa instituir a Semana Estadual de Adoção de Criança e Adolescente a ser comemorada anualmente na semana do dia 25 de maio, data em que se comemora o Dia Nacional de Adoção, com o propósito de promover a reflexão sobre a importância dessa prática. A Constituição Federal, em seu artigo 227, determina como dever do Estado assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, o direito de convivência feminina. Esse direito nem sempre pode ser exercido na família biológica. A adoção apresenta, então, como uma saída, garantir-lhes a proteção integral. O Estatuto da Criança e Adolescente, da Lei Federal nº 8.069, de 1990, estabelece as normas gerais de adoção no Brasil. Essa norma prioriza os interesses do adotado, estabelece como principal objetivo do processo de adoção assegurar o bem-estar. Outro marco importante na legislação foi a edição da Lei Federal nº 12.010, de 2019, que dispõe sobre a adoção como fim de aperfeiçoar a sistemática prevista para garantir o direito de convivência familiar de todas as crianças. Diante de todas as análises preliminares, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela legalidade da matéria, suprindo, contudo, o dispositivo de natureza eminentemente administrativa, que extrapola a esfera do poder legislativo. Por esse motivo, apresentou a emenda nº 1, do qual concordamos. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto, em turno único, com a emenda nº 1 apresentada pela Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, inser essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que eu aprovo, permanecem como se encontra. Aprovado o projeto de lei nº 3.002, de 2015. Projeto de lei nº 4.880, de 2017, em primeiro turno, de autoria da deputada Marília Campos, que institui a política estadual de atenção às gestantes, poebras e crianças em situação de vulnerabilidade de risco social e pessoal. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. O parecer, o projeto de lei em análise, visa instituir a política estadual de atenção às gestantes, poebras e crianças em situação de vulnerabilidade de risco social e pessoal. com vista a garantia a esse público, atendimento integral, compartilhado e intersetorial nas redes de saúde socioassistencial. Segundo a proposição, considera-se como se em situação de vulnerabilidade e risco social, o pessoal de gestante, poebras com sofrimento mental, que façam uso de álcool ou drogas, vítimas de violência, com trajetórias de vida nas ruas, entre outras situações. Na justificação do projeto, a autora argumenta que as medidas visam acolher devidamente as mães e os filhos em situação de vulnerabilidade de risco sociais e pessoais. Além de oferecer-lhes atendimento individualizado, eficiente e humanizado, também afirma que a medida está consoante às normas de outros órgãos, posicionamento de várias entidades. Para análise da proposição em tela, é necessário levar em conta o contexto que ensejou a formulação. Em 2014, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio dos promotores de justiça, da infância e da juventude civil e da comarca de Belo Horizonte, editou recomendações nº 5 e 6, nas quais orientou profissionais de saúde e responsáveis por unidades básicas, maternidades públicas e demais estabelecimentos de saúde, a comunicarem à vara da infância e juventude os dados de mães, gestantes, usuárias de drogas para cabíveis providências. Considerando o projeto de lei, em comento meritório por estabelecer medidas que orientam o atendimento às mães em situações de vulnerabilidade social e seus bebês durante todo o período de gravidez e após o nascimento, contribuindo para que o abrigamento compulsório se torne, de fato, a última opção em uma ação coordenada das políticas de saúde e de assistência social, estamos de acordo com a alteração proposta pela Comissão de Constituição e Justiça. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 4.880, de 2017, com as emendas 1 a 3, apresentada pela Comissão de Constituição. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado, parecer. Projeto de Lei nº 1009, de 2019, em primeiro turno, de autoria do governador Romeu Zema Neto, que dispõe sobre o funcionamento do Sistema Nacional de Emprego no Estado e institui o Fundo Estadual do Trabalhador de Minas Gerais. Indago ao relator, deputado André, que, então, se está em condições de emitir, se eu parecer. Sim, presidente. A proposta em análise visa instituir o Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais, FET-MG, de natureza contábil, com funções programáticas e de transferência legal. Observado o disposto na Lei Federal 13.667, 17 de maio de 2018, na Lei Complementar 91, de 19 de janeiro de 2006. Segundo justifica o governador, na mensagem 29, que acompanha o projeto, os artigos 11 e 12 da Lei Federal 13.667, de 2018, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Emprego, CINE, prevê que as despesas inerentes ao funcionamento do sistema serão custeadas pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador e que os entes federados que aderirem ao CINE deverão instituir fundos do trabalho próprios para financiamento e transferências de recursos. Assim, a edição da Lei Estadual é necessária para que o Estado receba recursos do FAT. Em sua análise preliminar, a CCJ manifestou-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade e entendeu, contudo, necessário suprimir o artigo 12 da proposição por ferir princípios que regem matéria orçamentária, apresentando, por isso, a emenda número 1 com a qual estamos de acordo. Entendemos que a criação do Fundo Estadual do Trabalho vem complementar a institucionalidade da política de trabalho, conforme definido pelas normativas federais, e que a nova dinâmica de transferência de recursos para Estados e municípios constitui significativo avanço para a organização do sistema público de trabalho, emprego e renda no Estado. Estamos, portanto, de acordo com os objetivos do projeto em exame, mas julgamos que pode ser aperfeiçoado. Durante a tramitação do projeto em análise, foi anexado a ele o projeto de lei 336-2019, de vossa excelência, que propõe adequar as atribuições do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda do Estado de Minas Gerais, CETER-MG, para incorporar as atribuições relativas ao FET, especificamente, a orientação e o controle do FET, a aprovação do plano de ações e serviços do CINE, com o respectivo plano de aplicação de recursos, a apreciação e aprovação das prestações de contas do FET e a fiscalização dos recursos depositados no fundo. Consideramos oportuno incluir a parte do conteúdo do projeto anexado relativa ao CETER no projeto em análise, por tratar de matéria correlata e trazer consistência ao sistema de trabalho, emprego e renda. Entendemos que esse acréscimo pode contribuir para o efetivo funcionamento do fundo a ser instituído. Para incorporar as determinações do projeto anexado, será necessário alterar a Lei nº 20.618, de 2013, acrescentando, entre suas atribuições, aquelas específicas ao FET. Sugerimos ainda outras alterações ao projeto em tela para adequar a proposição à técnica legislativa e conferir maior clareza aos comandos, a exemplo da adequação da emenda. Para que as alterações sugeridas sejam efetuadas de forma coerente e sistêmica, apresentamos, ao final, o parecer substitutivo nº 1. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do PL, 1009-2019, na forma do substitutivo nº 1, apresentado. Com a aprovação do substitutivo nº 1, fica prejudicada a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, senhor presidente. Quero agradecer ao deputado André Quintão, pelo parecer, em discussão o parecer, não havendo nenhum deputado para discutir, em certa discussão. Em votação o parecer, nos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer do projeto de lei 1009-2019. Já de imediato, eu gostaria também, deputado André Quintão e deputado Roberto, registrar aqui a presença, nesse momento dessa votação, deste relatório, o doutor João Carlos Gontijo de Amorim, superintendente regional do trabalho em Minas Gerais e também componente do CETER aqui em Minas Gerais, que nos honra com a presença nessa comissão aqui da casa. Quero registrar também a presença do Edmar Pieri Campos, institucional jurídico, também da Associação dos Bancos do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Bancos de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Tocantins, também membro do CETER Minas Gerais. E, com muito carinho, o nosso querido amigo Wander Messias, da Força Sindical, da Bancada dos Trabalhadores, representante também no CETER. É com muita alegria, com muita satisfação, que a gente recebe essas representações importantes do mundo de trabalho, que fazem um trabalho importante aqui no nosso Estado. Passa-se a segunda... Presidente, só a declaração de voto? Sim, presidente. Eu queria parabenizar a V. Exª, que contribuiu, inclusive, com o projeto que reforça as atribuições do CETER. Evidente que a criação de um fundo tem que seguir as normatizações próprias que existem para a instituição de fundos no Estado. Tem uma lei de fundos no Estado que comanda uma estrutura para os fundos que são criados, mas o projeto de V. Exª foi muito importante, porque ele submete exatamente as diretrizes, a utilização dos recursos desse fundo, que poderá captar recursos do FAT, ao Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda. Inclusive, agradecendo também a presença aqui de integrantes do Conselho, nós apresentamos um substitutivo buscando levar em conta o fortalecimento do Conselho, que, em última instância, é o responsável pela coordenação do sistema como um todo, onde o sistema SINI faz parte e onde o recurso do FAT e o fundo fazem parte. É evidente que, agora, ainda, o projeto, antes de ir ao plenário, pode ser ainda aperfeiçoado. Então, nós fizemos um acordo aqui de líderes, inclusive, para acelerar a tramitação desse projeto. Agora, eventuais sugestões ainda poderão ser incorporadas através de emendas até o projeto chegar em plenário. Mas eu queria destacar aqui a contribuição de vossa excelência com o projeto que foi apensado a este, que, dessa forma, transforma e transfere também ao Conselho mecanismos efetivos de controle sobre recursos que serão disponibilizados ao FAT. Obrigado, deputado André Quintão. A gente agradece muito por todas as suas manifestações. Eu acho que foi importante a gente apresentar o projeto numa primeira iniciativa, onde já existiu um acumulado de conversa com o movimento sindical dos trabalhadores. O projeto é uma ferramenta, é um instrumento importante para o governo de Minas Gerais. e a gente quer, mesmo também, na mesma linha que vossa excelência colocou, é dar celeridade na votação dele. Diante disso, já entrei com um pedido de audiência pública aqui na comissão para que a gente possa ouvir todas as centrais sindicais, todos os interessados com relação à aprovação do projeto, até mesmo para que ele possa sofrer alguma sugestão de alteração para a votação em segundo turno. Agradeço muito, mas estamos aqui sempre à disposição para a gente somar esforços no sentido de contribuir também para todas as categorias profissionais. Eu quero, deputado André Quintão, passar a palavra para um dos representantes do movimento sindical presente para fazer um uso da palavra para que queira manifestar sobre o projeto, o relatório apresentado aqui nessa tarde. lucido, deputado Selim Cintroacel, presidente, nosso cariz presidente, dessa sessão, como da comissão, ao nosso caro relator, deputado André Quintão, aqui também faço menção ao Anderir, nosso parceiro sempre, nessa luta pelo trabalhador, ao Edmar, que é o vice-presidente do CETER. Eu quero, senhores deputados presentes e que votaram por unanimidade dessa primeira leitura, a nossa presença é para reafirmar a importância desse projeto, porque o CETER, ele tem uma importância extrema nas nossas ações institucionais, voltada ao trabalhador, não só na inserção do mercado de trabalho, como também na formação profissional. E hoje, quando a nova legislação que exige a contrapartida fundo a fundo, essa legislação é de extrema importância e exige urgência, porque o CETER tem mostrado ao longo dos anos a sua contribuição ímpar para que a gente atinja esses objetivos. Nessa parceria da União, através, hoje, da Secretaria do Ministério da Economia, que agora absorveu o Ministério do Trabalho, e eu, na qualidade de superintendente, respondendo pela política pública de emprego e membro do Conselho, empenhadíssimos. E aqui é uma demonstração dessa importância e também do respeito às vossas excelências, para que possa conduzir com essa prioridade esse projeto. E agradecendo já nessa primeira votação, em totalidade, em unanimidade, para que ele continue e que tenhamos ele votado ao final, dentro do que está ali estabelecido, e a gente poder tocar nossas demandas de mesma forma, em parceria com a Assembleia, o Governo Estadual e o Governo Federal. Obrigado pela acolhida e me permitir, nesse momento, me manifestar. Obrigado pela manifestação. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposição que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 1173-2015, que declara de utilidade pública a Associação de Catadores Trabalhadores de Materiais Recicláveis de Carlos Chagas, Ascata, com sede no município de Carlos Chagas. O autor é o deputado Neilano Pimenta, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado Celinho do Cintro Céu. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Voto sim. Deputado Celinho, vota sim? Betão, sim. Aprovado o projeto de lei nº 1.173. Espera aí, só um minutinho. Eu acho que não vai dar mais, não. Você vai poder ficar? Vai só, eu tenho que abrir lá três horas. Projeto de lei nº 2.031, declara de utilidade pública a Associação dos Servidores da Universidade Federal de Minas Gerais. A SUFENG, com sede no município de Belo Horizonte. O autor é o deputado Rogério Correio, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado André Quintão. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Como votam os deputados? Deputado Celinho, vota sim. André vota sim. Betão, sim. Aprovado o projeto de lei nº 2.031. Projeto de lei nº 4.598, de 2017, declara de utilidade pública a Associação Unidos pela Vidas, vencendo Juntos Norte de Minas, ao Venor, com sede no município de Janaú. O autor é o deputado também Rogério Correio, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado Celinho Cintracel. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Como votam os deputados? André vota sim. Betão, sim. Deputado Celinho, vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 4.598, de 2017. Projeto de lei nº 4.64, de 2019, declara de utilidade pública, Associação Comunitária, de mãos dadas, somos mais forte, com sede no município de Itamarandiba. O autor é o deputado Sargento Rodrigues, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado Maririque Caixa. Em votação o projeto, em discussão o projeto. Em certa discussão, em votação. Como votam os deputados? Deputado Celinho, vota sim. André, sim. Betão, sim. Aprovado o projeto de lei nº 4.64, projeto de lei nº 6.76, turno único, declara de utilidade pública, Associação dos Moradores do Campo Redondo, da região, com sede no município de Araguari. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado Maririque Caixa. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto, pelo processo nominal. Como votam os deputados? André, vota sim. Betão, sim. Deputado Celinho, vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 6.76. Projeto de lei nº 9.22, declara de utilidade pública, Associação Comunitária Nossa Senhora Aparecida, com sede no município de Medina. O autor é o deputado Eduardo Bechir, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado Celinho. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto, pelo processo nominal. Como votam os deputados? André, vota sim. Betão, sim. Também deputado Celinho, vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 9.22, de 2019. Projeto de lei nº 9.32, de 2019, declara de utilidade pública, Associação dos Artesãos, de Santo Antônio do Caraí, com sede no município de Caraí. O autor é o deputado doutor Jean Freire, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado Mário Henrique Caixa. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto, pelo processo nominal. Como votam os deputados? André, vota sim. Betão, sim. Deputado Celinho, vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 9.32, projeto de lei nº 9.45, de 2019, declara de utilidade pública, Associação Cultural e Assistencial, e assistência dos profissionais de odontologia de Minas Gerais, a Capó, a Capó, Minas Gerais, com sede do município de Belo Horizonte. O autor é o deputado Zé Reis, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado Mário Henrique Caixa. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto, pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. André, vota sim. Betão, sim. Aprovado o projeto de lei nº 1045, de 2019. Projeto de lei nº 1072, declara de utilidade pública, Associação Mães de Mãos Dadas, com sede do município de Caratinga. O autor é o deputado Portela, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado Gustavo Valadares. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. André, vota sim. Deputado Celinho, vota sim. Betão, sim. Aprovado o projeto de lei nº 1072, 2019. Projeto de lei nº 10101, 2019, declara de utilidade pública, Associação Damas do Bem, de Bonfinópolis, de Minas Gerais, a da bem, com sede no município de Bonfinópolis, Minas Gerais. O autor é o deputado Inácio Franco, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado André Quintão. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. André, vota sim. Betão, sim. Aprovado o projeto de lei nº 10101, 2019. Requerimento em turno único de autoria. Requerimento em turno único de autoria. Requerimento 2.998. Requer seja encaminhado ao Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiro de Belo Horizonte, CETRA, BH, pedido de providência para que, na contratação de novos cobradores, seja exigida apenas qualificação pertinente ao exercício da função, após denúncia de que as empresas estariam exigindo candidatos de qualificação que dificultam a contratação desses profissionais. Em votação, requerimento 2.998.2019, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 2.999.2019, requer seja encaminhado ao Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiro de Belo Horizonte, ao Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiro Metropolitano em Belo Horizonte, pedido de informação sobre a relação de cobradores demitidos e reaproveitados em consequência de retirada de função do transporte público. O autor é a Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento 2.999, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 3.000, turno único, requer seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, pedido de providência para que seja registrada notícia de fato contra a empresa de transporte coletivo relativamente ao exercício de dupla função pelos motoristas, o que foi evidenciado em visitas realizadas pela Comissão às estações de integração de transporte público de passageiros de Belo Horizonte e região metropolitana, quando se constatou que a função dos agentes de bordo, cobradores, não foi totalmente substituída por bilhetagem eletrônica, mas transferida para os motoristas, e seja encaminhada a esse órgão relatório das referidas e do autor, também a Comissão de Participação Impopular. Em votação, o requerimento 3.000, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Requerimento 3.002, 2009, requer seja encaminhado à empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, pedido de informações sobre a readmissão de 500 cobradores pelas empresas de transporte, conforme decisão da Prefeitura de Belo Horizonte, do 24 de agosto de 2019, consubstanciadas no relatório de monitoramento de contratações na relação detalhada dos cobradores contratados em sua ocupação e nas exigências impostas às empresas pela Prefeitura para que sejam repassadas a esses órgãos. O autor é a Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento dos deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra aprovado o requerimento 3.002. Requerimento 3.042, requer seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, pedido de providência para intervir perante o Sindicato das Empresas de Transporte Passageiro de Belo Horizonte, o Sindicato das Empresas de Transporte Passageiro Metropolitano, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Betim, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Contágio, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Belo Horizonte e região, com vista a promover, a partir do fim do período de validade da Convenção 2017-2019, em setembro de 2019, utilizada em resposta ao requerimento 11.57.2018, como justificativa para a retirada dos cobradores das linhas de transporte coletivo de passageiros por ônibus, promover o retorno imediato dos cobradores às funções e sem aumento de tarifa, uma vez que esta já foi calculada anteriormente, com a previsão e manutenção desses profissionais em seus postos de trabalho, ali tendo em vista o relato do exercício da dupla função por parte dos motoristas em razão da ausência dos cobradores. O autor é a Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento 3.042.2019, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra aprovando. Passo a presidência ao deputado André Quintão para a leitura de requerimento de minha autoria. O requerimento do deputado Celinho do Sintro Acel requer seja formulado o voto de congratulações com a Fundação São Francisco Xavier pelos 50 anos de sua criação. Devolvo a presidência. Em votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Celinho. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que é cumprindo discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, parecer de redação final dos projetos de lei. 5.313, 2018, 603, 688, 767, 2019. Em discussão dos pareceres e certa discussão em votação dos pareceres. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que é compreendido o recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado... Dois deputados. Dois deputados. Da autoria da comissão, o deputado Roberto. Todos que estão aqui. Roberto Andrade, o deputado Celinho Sintrosel, André Quintão e o deputado Betão. O senhor pode ler só essas primeiras mãos. Os deputados, esses requerimentos são o desdobramento da reunião da Assembleia Fiscaliza. O deputado que esse subscreve requer, vossa excelência, nos termos do artigo 100 do inciso 9 do regimento interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa, 2.705 e 2.009, seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedir de informação sobre as ações desenvolvidas pela sua parte para fomentar a geração de emprego e renda em Minas Gerais. O deputado que esse subscreve requer, vossa excelência, nos termos do artigo 100 do inciso 9 do regimento interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa, 2.005 e 2.019, seja encaminhado também à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, pedir de informação acerca do planejamento para as ofertas de educação profissional em 2020, compreendendo dados sobre a distribuição das vagas em cada região do Estado e cursos ofertados e o número de alunos atendidos. Também dos deputados, de acordo com as normas da Casa, que seja encaminhada ao secretário de Estado de Desenvolvimento, pedir de informação sobre o montante de recursos captados pelo Fundo da Infância e Adolescência e as ações específicas às quais destinam, explicitando o valor destinado às ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado, em 2019. Também seja encaminhado ao secretário de Desenvolvimento Social, pedir de informação sobre o montante de recursos captados pelo Fundo Estadual de Idosos e de ações específicas às quais se destinam. Também seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Social, pedir de informação sobre a previsão de pagamento da complementação do piso mineiro de assistência social relativo ao ano de 2019, considerando que o Estado tem efetuado o pagamento do valor correspondente a 44,46 de cada parcela devido aos municípios. Que também seja encaminhado à secretária de Desenvolvimento Social, pedir de informação sobre as ações de qualificação profissional programada com a repactuação dos saldos dos recursos Pronatec. Também seja encaminhado à secretaria de Desenvolvimento Social, pedir de informação sobre o resultado do mapeamento da estrutura das suas superintendências regionais e sobre proposta para a sua reestruturação. Também seja encaminhada, seja realizada a audiência pública dessa comissão para discutir trabalho precário no Estado e a necessidade de implementação de políticas públicas para o enfrentamento a esse problema. Também seja encaminhado ao governo do Estado, pedir de providência, no sentido de assegurar à secretaria de Estado de Desenvolvimento, CEDES, condições administrativas e financeiras para executar as importantes políticas públicas que estão sob sugestão. Também seja encaminhado ao governo do Estado, pedir de providência que desarquive o projeto de lei 3.312, que institui a política estadual de atingidos de barragem para dar celeridade à tramitação da matéria nessa Casa. Também há secretário de Estado de Desenvolvimento Social, pedir de providência para discutir com o governo do Estado destinação de recursos do Fundo de Erradicação da Miséria para o financiamento das ações da pasta. E, por último, também seja encaminhada ao secretário da Fazenda, pedido de providência no sentido de complementar o recurso do PIS mineiro de assistência social relativo aos BIS de 2019, de modo a possibilitar a transferência do valor integral devido aos municípios, bem como realizar o repasso financeiro necessário à CEDES, para que efetue o pagamento das parcelas em atrasos anteriores a janeiro de 2019. Indago, novamente, passo à presidência dos trabalhos ao deputado André, que, então, para a leitura de requerimentos de minha autoria. Deputado Celino Sintrossel, requer seja realizada audiência pública para debater o projeto de Lei nº 1009-2019, que dispõe sobre o funcionamento do CINE no Estado e institui o Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais. Em discussão, em certa edição, em votação, os senhores deputados que aprovam o Ferranesco, como se encontra aprovado. Deputado Queixo, subscreve, requer a vossa excelência termos do artigo 100. Seja realizada audiência pública para debater a universalização da energia elétrica rural em Minas Gerais, o artigo 27, inciso 2, letra H da Resolva Normativa 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica e a atual interpretação dada às normas pela SEMIG. Em discussão, em certa edição, em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovam e permaneçam, como se encontra aprovado. Devolvo à presidência, deputado Celinho de Cinturação. Obrigado, deputado Antré Quintão. Por segurança, eu volto aos requerimentos da Assembleia Fiscaliza para que nós possamos colocá-los novamente em votação, cada um por sua vez. Os deputados que eu aprovo, permaneçam, como se encontra aprovado, os requerimentos da Assembleia Fiscaliza. Repasso a palavra ao deputado Betão para a leitura de requerimento de autoria do deputado Antré Quintão, do deputado Dalmo e do deputado Celinho de Cinturação. Requerimento, nos termos regimentais, sejam realizadas visitas ao presidente da Câmara e deputados e aos senadores meninos para discutir a PEC 108, barra 2019, com a participação de representantes dos Conselhos Profissionais de Minas Gerais. Também requerimento dos mesmos autores, seja encaminhado ao relator da PEC 108, 2019, deputado Ed Lopes, PL de Roraima, cópia do manifesto em defesa dos Conselhos Profissionais, aprovado na 21ª reunião extraordinária desta comissão, realizada em 21 de outubro de 2019, ocasião que foi lançada à frente parlamentar em defesa dos Conselhos Profissionais. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam, como se encontra aprovado, e devolvo a palavra ao presidente da comissão. Obrigado, deputado Betão. Quero, antes de terminar, deputado André Quintão e deputado Betão, também registrar a presença aqui do representante da CEDES, que veio também acompanhar esse projeto, esse relatório aprovado do projeto do Governo do Estado e também apensado o nosso projeto, do camarada Augusto Martins. Uma alegria muito grande de recebê-lo aqui. Cumprindo a finalidade da reunião, a presença agradece a presença do parlamentar, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e cessa o trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.